É pra tocar no paredão Carretos Brito é assim ó A caminhando brega eu vou que vou Vai sentando, a braba o baileu começou Eu de cantiano e me chamo pro beco O safado vai passando a manhã gasta A caminhando brega eu vou que vou Vai sentando, a braba o baileu começou Eu de cantiano e me chamo pro beco O safado vai passando a manhã gasta E agasta, e agasta, e agasta E agasta, e agasta, e agasta, e agasta E agasta, e agasta, e agasta, e agasta Equipe, barra do terror, vai meu parceiro Jânio Vai Jonas Meu parceiro, pode ser uma equipa, nós tamo junto Meu parceiro FK Digital Eu gostei, f*** de solinho Ai meu parceiro Dini Temo junto, cachorro Ai meu parceiro Dinho da Serra do Rio da Bavó da Copa Pernambuco tá com nós Ai meu parceiro Mica Ramos e Milagros eu não tá fera Vai meu parceiro Mica Ramos e Milagros eu não tá E com o safado vai passando a manhã gasta, e agasta, e agasta, e agasta, e agasta vai Ai meu parceiro Mica Ramos e Milagros eu não tá Explodiu Explodiu A Mica Ramos e Milagros eu não tá